Música Está patente na Galeria Municipal do Entroncamento, até ao próximo dia 21 de janeiro, a exposição de fotografia da Autoria da Liga dos Combatentes, Núcleo do Entroncamento, Vila Nova da Barquinha, intitulada o Soldado Português na Primeira Grande Guerra. A ERTE esteve no último sábado na abertura do evento e falou com o Presidente da Câmara, Jorge Faria, sobre esta realização que tem o apoio do município. É sempre importante nós sabermos recordar e reconhecer os nossos antepassados, aqueles que por nós deram a vida e pelo nosso país, na defesa daquilo que hoje somos, e não há presente e não há futuro sem termos em conta e valorizarmos aquilo que é a história e o sacrifício de todos aqueles que contribuíram para a nossa vida que hoje temos. Obviamente que esta exposição da iniciativa do Núcleo de Combatantes do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, que nós apoiamos e apoiaremos todas as iniciativas, porque é sempre importante dar visibilidade à nossa história e à nossa vida passada. Conseguir juntar num único espaço este espólio em tão grande número e as fotografias estão em bom estado, é também algo que requeriu trabalho e tempo e dedicação por parte do Núcleo de Combatantes? É verdade, o Núcleo de Combatantes está de parabéns, fez um trabalho excelente desta recolha e esperemos que seja visitada para que possa ser fruída pela população. Como é que as pessoas podem fazer para vir visitar então esta exposição? Ela vai estar patente até quando? Olha, a galeria, esta exposição vai estar patente até... O modelo da galeria funciona de sábado à quinta-feira da semana seguinte, não da próxima, da outra. Esta exposição vai estar patente até 21 de janeiro, que é o modelo que temos, normalmente são inauguradas ao sábado, até à quinta-feira, não da semana seguinte, da outra. Está aberta todos os dias, com exceção da segunda-feira, inclusive sábados e domingos, e encerra às sete da tarde. E, portanto, há muitas e variadas possibilidades de ser visitada. Esperemos que as pessoas venham visitar, porque vale a pena sempre nós percebermos como é que viviam aqueles num conflito mundial e que tão boa imagem deixaram de Portugal. Trata-se de uma mostra fotográfica, onde se dão a conhecer realidades distintas da participação de Portugal naquela Guerra Mundial, uma exposição que resulta da cedência de uma coleção por parte da Liga Portuguesa dos Combatentes, como, aliás, referia Fausto Diabinho, da Liga dos Combatentes, núcleo do entroncamento Vila Nova da Barquinha, à reportagem da ERTS. Estas fotografias não deram-se muito trabalho, porque por si já está tudo organizado em grupos de fotografias, pela Direção Central, porque a Liga dos Combatentes é um corpo que tem cento e tantos núcleos espalhados pelo país. Portanto, há diversas coleções, pronto, e o núcleo resolveu trazer uma destas coleções. Há uma outra chamada o Célio Milagre de Tancos, cuja parada foi a Montalvo, que, à época, empolgou os portugueses e que lhe deram a sensação que estavam preparados para a guerra, o que era uma ilusão. Não estavam, não estavam. O que se veio, pois, a verificar em Flandes. E nota-se que teve aqui um cuidado especial na escolha das fotografias que estão aqui apresentadas? Houve, houve cuidado especial. Portugal, no grupo que escolheu, houve um certo cuidado. Como ele disse, aqui mostra a tristeza, também mostra a alegria, que é o desfile após o armistício das tropas portuguesas. Nem todas desfilaram. Houve um determinado batalhão que tiveram a honra, a honra de desfilar. Foi uma guerra de trincheiras. Portugal, praticamente, o soldado português teve sempre baixo de metralha. Também temos que, já que se fala no entroncamento, no batalhão de sapadores de caminhos de ferro, que bastante actuou na Primeira Guerra, enviando também para lá tropas. E eram eles que mantinham em serviço as linhas de caminhos de ferro para levarem homens ou mantimentos. E quando elas eram destruídas, e que as iam reconstruir esse batalhão de sapadores de caminhos de ferro. Portanto, o entroncamento tem uma história também sobre isso. Começou a faltar o culto da pátria nas escolas. Quer dizer, deixou-se de falar bem, bem na história portuguesa para se falar mais na história económica e comercial e mercantil do país, do mundo. E deixou-se de falar mais na história de Portugal, que é brilhantíssima. Desde Dom Afonso Henriques até aos nossos dias, que temos agora as missões de paz. As missões de paz em que o soldado português mostram a sua bravura e a sua coragem. E onde mostra que também os portugueses têm uma certa propensão para ter contactos com outros povos, para se familiarizar. Foi o que aconteceu em África. Na Índia, que eu vivi pessoalmente, essa familiarização, o contacto dos portugueses. Ali havia misturas, desde o Afonso de Albuquerque em Goa, com os casamentos mistos, levar as mulheres portuguesas nas naus para Goa e casarem lá. Portanto, a juventude não está preparada para... É triste, se não conta a história de Portugal. Legenda por Sônia Ruberti